Eu me encontrava lá, pagando pelos meus pecados Diziam pra mim que eu ficaria pela eternidade em um limbo E jamais encontraria a eternidade dentro da eternidade Mas vejo, vejo que tudo se resume ao ego Ao ego Eu rezo pra aqui Deixa quieto Só dança, vai, só não cai, bro Sou o pai, sai, um Jedi, tchô Só dança, vai, só não cai, bro Sou o pai, sai, um Jedi, tchô Ganhar sabia que seria minha rotina Os falsos vivem me puxando pra zona do caos Descalço em caco de vidro, revelei meus maus Ninguém de uízo pra fazer a reunião mensal O meu ofício é como plantas no ayahuasca Virei a índica e sardo vegetal No ácido lagarto eu ganjelei minha casca Faça o que faça, não passa da linha preta É o perigo sintetizado em matéria A sua raça é fria como capeta Eu sou inimigo de toda nossa miséria Na jugular atingida 50 balas Na epiderme um tiro de fuzil Não vou julgar a calada das falas Mas eu sou um verme, o mar vermelho abril Sou poseidon, pacificio do real Com o meu dom de tsunami são o nada Agamemnon anda me provocando Pouco preocupando se Atenas tá excitada Sou piquenique em um dia de sol Em Moçambique afrodite posou nua E na metrópole canta o aerosol Taliba grafiteiro inspirado pela lua Eu quero areia, valor materializado Espera além do que aqui foi prometido Matusalém, bem dizia preocupado Será o dilúvio do pensamento perdido Atrasalado eu sou uma espécie única Destrutora da nação republicana Eu sou essência da espada, guerra pública Avassaladora, grande vitória romana Tchau! Só dançar, só não cai Sou o pai, um Jedi Só dançar, só não cai Sou o pai, um Jedi Construí meu castelo e meu feudo E de mau humor matei todos os pseudos De modo eu mudo e transformo o transmudo No foco do ósseo, lapido e escudo O temporal chegou com a ventania e os fracos evaporaram pelo ar Mas minha ética temporal sabia O jeito certo pra eu me restruturar Em meio a todo caos e covardia Em meio a todo caos e covadia Dei replay no play pra aprender que a ordem da mulher era precisa Era preciso falhar pra entender Já fui por sal Já fui por sal tentando ser herói O aprendiz querendo todo o ganho Mas com o tempo aprendi que ser herói É um potencial natural de ser humano Só dançar, só não cai Sou o pai, um Jedi Só dançar, só não cai Sou o pai, um Jedi O que você quer dizer? 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 Obrigado.